e romântica clássica e sofisticada essa é a renda e a última renda desse vídeo é o guipir gente pensa numa renda que é versátil a gente vê o guipir desde roupas até sei lá toalha de mesa mas claro que a gente vai falar aqui só do guipir de roupa o guipir também é uma renda que tem assim aquele fio único não tem a presença do tule eu acho que ele é o mais encorpado de todas as rendas porque a principal característica dele é esse fio mais encorpado mais marcado que deixou o desenho em bastante evidência o guipir vai muito bem na moda casual porque assim como a rendinha ele é muito elegante mas tem esse link com a informalidade então em blusas shorts saia macacão macaquinho vestidos de verão ele fica maravilhoso e na moda festa ele também vai muito bem desde um corte que é mais justinho tipo um vestido sereia até um corte com saia godeu e fazer a única coisinha que a gente tem que tomar cuidado com o guipir é que geralmente ele é uma renda mais pesada então se você quer um vestido que tenha uma saia com volume você tem que dar uma compensada ali escolher um guipir que seja um pouco mais leve e usar um forro e uma saia de armação que tenha mais estrutura já na moda noiva justamente por ter essa característica de ser mais encorpado e ser mais pesado tem alguns modelos de vestido alguns estilos de vestido que levam o guipir melhor então para um vestido de noiva no estilo boho que tem essa referência do hippie com uma pegada mais orgânica o guipir fica maravilhoso principalmente porque esse tipo de casamento geralmente é no campo ou na praia né então é ao ar livre fica lindo ou para um vestido que não seja muito tradicional tipo um modelo midi o guipir cai muito bem eu não sei onde você tá vendo esse vídeo se é no facebook ou no youtube mas se você gostou dessas dicas curta e comenta aqui embaixo o que mais você quer que eu gravo para você sobre tecido e nos siga nas redes sociais o meu instagram é Kami Nishida e Maximus Tecidos um beijo e a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.